Um pouquinho de demora para o início do jogo, o João Vitor veio aqui apontar para o quarto árbitro, Tadeu Geada Félix. Alguma coisa me parece relacionada ao aquecimento dos jogadores do cara virada lá atrás do gol defendido pelo Mamaô nesse segundo tempo. Mas agora sim, simbora que agora a Vera está valendo. A segunda etapa de jogo, a segunda etapa da grande decisão do amador da capital categoria sub-17 para você ligado na TV Alerj. Um para o Mamaô, zero para o cara virada, o cara virada de preto, o Mamaô de verde. E você vem com a gente também participando, mandando a sua mensagem no chat da transmissão no YouTube da TV Alerj. Primeira bola esticada ali pela esquerda, João Thiago conseguiu limpar o primeiro marcador, acabou desarmado na sequência do lance. Matheus fez o passe para absolutamente ninguém, mas tomou um safanão, um chega para lá. E a arbitragem está paralisando e marcando a falta em favor do cara virada. E a gente já viu por ali, né, como o Matheus saiu para cima da arbitragem para reclamar desse choque aí que a gente está vendo. E como tem cartão amarelo tomado no primeiro tempo, os próprios companheiros foram lá, abraçaram ele, tiraram de perto do juiz para não correr o risco, né, Beltrame? É, um garoto, né, 16, 17 anos, mas já se acha no direito de partir para cima do árbitro. Já tendo um cartão amarelo, ele corre sério o risco de prejudicar sua equipe. Eles precisam ter a cabeça no lugar, tranquilidade, para poder continuar jogando e terminar o jogo. Se ficar nervoso assim por uma trombada que é normal de jogo, vai ter dificuldade mais à frente. Cauã Roberto recebeu, fez o levantamento para o Wesley, cascou de cabeça, chegou para o Clinton antes, pintou por ali o Gabriel França para fazer o corte. Tenta mais uma vez o cara virada com o Clinton. Evita a saída da bola, protege ali da chegada da marcação do Ronald, o passe ficou no meio do caminho. Bloqueado ali pelo Caio, recuperação do time do Mamaô. Gabriel França, bonito giro pelo meio do Guilherme, batendo ali dois marcadores, recomeça o jogo, faz a saída pela linha de defesa. Kaique, serve lá na ponta esquerda o João Thiago. Ainda muito recuado, né? Que próxima zona intermediária do campo, o ponta esquerda do time do Mamaô. Cauã, lançando o Ronald. Já deixa ali nos pés do Gabriel França. Tem espaço, faz o levantamento de perna canhota, acabou pegando no contrapé o João Thiago lá pela esquerda. E tem a impressão de que o pezinho dele deu uma escorregada na hora que ele foi frear o seu movimento. Caiu ali sentindo dores. O camisa número 11 do Mamaô. E também sentiu no lance o Caio, que a gente está vendo aí em primeiro plano com a mão. No tornozeiro esquerdo, você vai rever aí, ó, a dividida com Cauã Roberto. A arbitragem não deu falta no lance, mas agora paralisa para atendimento ao Caio. O 10 e faixa, camisa 10 e capitão desse time do Mamaô. O Mamaô que voltou com alteração para esse segundo tempo, Beltrame, a entrada do Ronald para fazer aqui essa faixa direita de campo, né? É, no primeiro tempo ele não aproveitou esse espaço. O Caio estava caindo lá pela direita, mas não tinha velocidade. E agora ele colocou um jogador mais rápido, tentando explorar esse espaço que tem aqui do lado esquerdo da defesa do cara virada. E isso pode trazer algum tipo de vantagem, né? No mano a mano do jogador mais rápido. Mas a gente tem que estar de olho lá no Caio, que é o grande distribuidor de bola do time do Mamaô. Para que, se ele vai voltar, não vai voltar, porque saiu na maca, a gente tem que aguardar aí o que realmente aconteceu com ele. Já deixou o gramado ali de marca enquanto você está acompanhando a imagem do Anderson Brum, o técnico do time do Mamaô. Bola em jogo novamente para você ligado aqui na TV Alerje. Mamaô nesse momento com o jogador a menos. O Caio vai se levantando com dificuldades lá no alto do seu vídeo. Agora, agora, vem, 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 vem. O cara virada. Vai, Guilherme, vai, Guilherme. Vai, Guilherme. Vai, Guilherme. Daniel fez bem a fita ali para cima do Guilherme, adiantou com o Max, não teve domínio. Bola recuperada pelo Cauã, ele já solta de lado com o João Thiago. Inverte o lado da jogada com o Gabriel França. Autor do cruzamento para o gol do Breno Pereira, logo a dois minutos de jogo. Uê, fecha as pernas, coração, já vai! Toma que é de graça a canetinha do Baby ali para cima do Gabriel França. Clareia pela direita, Cauã, cortou para um lado, serviu do outro. Cauã, Roberto na linha de fundo, fez o cruzamento, ele explode em cima da marcação do Kaique. Vai embora em escanteio favorável ao time do Caravirada. De novo para você, jogada linda do Cristiano. Só parou a bola, meteu no meio das canetas. Vem chegando o Caravirada lá pela direita, a tentativa do Cauã. Bloqueado na grande área pela marcação do Breno Aguiar. Segue na briga, segue na luta e a arbitragem agora paralisa e marca a falta em cima do camisa número 3 do Mamaô. Segundo tempo começando legal, começando bonito, assim como foi na primeira etapa. Já passamos a marca dos cinco minutos. Desta segunda etapa de decisão do Amador da Capital que você confere com a gente na TV Alerje. Você que está no YouTube deixando o seu like, a sua inscrição na TV Alerje. E aí começam aqui os comentários, né? No chat da transmissão. Vamos ver só essa chegada do Mamaô. Absoluto no lance, o Alexandro recuperando pelo time do Caravirada, né? O Leandro vai já deixando só o emoji da canetinha por aqui. Monique Moura, primo, vai pra cima. Cristiano, camisa 10 do Caravirada. Pedro Henrique com a gente, a Érica, a Sabrina, a Jennifer Ferreira, a Letícia também por aqui. E vem chegando o Mamaô, mas em posição de impedimento do João Thiago lá pela ponta esquerda. E deu pra ver bem aí nessa última imagem, né? A cara do Deverson ali na camisa dos jogadores do Mamaô. O Deverson faz parte desse projeto, né? Que é tocado pelo pai dele, pelo irmão dele, que é o treinador dessa equipe sub-17, o Anderson Brum. E volta e meia tá lá pra dar a moral pra criançada também, o atacante da equipe do Palmeiras. Trivelinha bonita do Matheus, pra servir novamente o Baby aqui pela ponta esquerda. Dá a pedaladinha, traz na perna direita, tenta chamar a marcação pra dançar, ganha o escanteio. Tem a oportunidade de bola parada aí o time do Caravirada pra buscar o gol de empate. Quando você tá acompanhando novamente aí a jogada do Cristiano, é ele mesmo quem vem na cobrança. Levantamento feito na marca do pênalti, subiu a zaga do Mamaô pra fazer o primeiro corte. Depois o Kaique completa o serviço, tenta a ligação direta no comando de ataque. Bola rebatida pela defesa do Caravirada, sobrou nos pés do Matz. Pintou na entrada da área, cortou pé esquerdo, bateu pro gol! Gabriel Amorim! Lá no alto, bem posicionado mais uma vez pra ficar com a bola, o goleiro do Mamaô. Que também passa uma segurança impressionante no jogo até aqui, né Beltrame? Tá sempre bem posicionado, tá sempre perto da bola. Parece que o chute vai em cima dele, mas é mérito dele, né? É, ele tem dado sorte que o chute não tem saído com força. Mas ele tá sempre bem posicionado, com muita tranquilidade, tem feito a defesa. E aí ficou só no... Na chamada de atenção verbal mesmo pro Alexandre, depois dessa chegada desgovernada ali pra cima do Guilherme. Zagueirão, eu sempre brinco, né? Quando sai pra caçar, não volta com a rede vazia. Foi lá no meio do campo pra caçar o Guilherme. Botou no chão camisa número 9 do Mamaô. Teve a bola parada, o cara virado agora em há pouco. Agora é a vez do Mamaô ter a chance do cruzamento. Cauã, fatia essa bola pra dentro da grande área. Toque de cabeça do Breno Pereira, foi fraquinho. Dessa vez ela fica tranquila nas mãos do Taylan, que tenta a ligação rápida aqui pelo setor esquerdo. Clinton, já dispara no lance, já pinta no campo de ataque, mas aí vem por baixo a marcação do Cauã. No carrinho, toca essa bola pela lateral, sai vibrando a camisa número 5 do Mamaô. Joninha fez a finta bonita ali pra cima do Caio, acabou sofrendo a falta. É aquele momento bacana, né? Jogadores mesmo adversários, rivais, brigando por um título. Mas o Joninha fez a finta, tomou a falta, sentiu câimbra, pediu ali pro Caio. Caio de imediato foi lá. Pra dar ali o primeiro atendimento ao colega, né, sobretudo. Adversário, mas colega. Tá aí de novo esse momento pra você. Tá encostadinho ali na lateral do campo o Joninha pra receber atendimento. Vai perder aí esse próximo lance do time do cara virada que tem falta pra cobrar aqui pelo setor esquerdo. Vamos nos aproximando da marca de 10 minutos desse segundo tempo. Será que vai dar pro Joninha? Sei não, hein? Baby, levantou. Subiu o Gabriel França, tirou de cabeça. Bola fica aqui nos pés do Ronald. Outra vez o França, bate pra frente. Bonito o giro do Guilherme no comando, agora não vai ter jeito não, hein? Vai sair cartão amarelo pra Alexandre? Vai não. Pensei que fosse. Só falta mesmo, marcada aí em favor do Mamaú. Sai trabalhando aqui pela direita justamente com o Gabriel França. Lançamento na direção do Guilherme. Na verdade era o Caio quem subia por ali, a bola passa por ele. João Thiago ganha do Cauã Roberto. Vai tentar a jogada individual lá pela ponta esquerda. Tocou na frente. Cauã Roberto fechou a porta pra ele. Empurra essa bola pela linha de fundo. Alivia no primeiro momento, mas cede escanteio. Em favor da equipe do Mamaú. Tem sido perigosa nessas bolas paradas, nessas bolas cruzadas, principalmente com o Breno Pereira, o autor do gol. Fez o gol de cabeça logo no comecinho do jogo. Aguarinha há pouco na bola levantada. Outra vez ganhou o lance e não conseguiu dar muita força, dar muita pressão na cabeçada. Você viu por ali que tá de volta o 22 da equipe do cara virada. O Jonathan, o Joninha. Ainda puxando um pouquinho a ponta do pé, ainda sentindo câimbras, mas vai seguir no jogo. E já já vem aí nova alteração na equipe do Mamaú. Já já o Rafael Dias informa pra gente. Cauã levantou. Nem levantou, nem a bola saiu baixa na primeira trave e o Wesley tirou. Bola que volta pra ele. Cruzamento. Sai do gol, tá? Ela soltou. Guilherme bateu. Ela passa na frente do gol. Incrível. Como não teve ninguém pra desviar essa bola pra empurrar pro fundo da rede. Kaique, jogada de habilidade contra dois. Chega na dividida por ali. O Ronald toca por último nessa bola. É lateral em favor da equipe do cara virada. De novo o lance pra você, ó. Primeiro corte feito pela defesa. Vamos voltar aqui pro jogo porque o Caio ganhou e foi derrubado. Falta em cima dele. E agora vem cartão. Agora chegou o cartão amarelo do Alexandre, camisa número 15. Eu já tinha até anotado aqui antes. Pensei que vinha e não veio. Agora chegou o cartão amarelo do Alexandre, camisa 15 aí da equipe do cara virada. Ele tava pedindo, né, Gonçalo? Tava pedindo o cartão, já a terceira entrada dele. E agora o João Vitor não deixou passar, não. Torcida do Mamaô em festa aqui em Moça Bonita. Tem mais uma chance de bola parada. E o Tailando tá respeitando essa cobrança aí do Gabriel França. Tá colocando três jogadores na barreira. Não tem muito ângulo pro tiro, mas tem pro cruzamento. Vem bola aí pra grande área da equipe do cara virada. Tem dois, quatro, seis jogadores do Mamaô lá dentro. Gabriel França suspendeu pra área. E o toque de cabeça. Tailando! Espalma pela linha de fundo. Sede escanteio. Dessa vez a bola nem procurou os mais altos. Movimentação ensaiada. O João Thiago veio da segunda trave pra cabecear na marca do pênalti. Bola que foi alta, o Tailando se esticou. Tapinha de mão direita na ponta dos dedos pra cutucar pela linha de fundo. Ô, o Mamaô chegou. É o que grita a torcida em Moça Bonita. E chega de novo com cobrança de escanteio. Sempre nos pés do Cauã. Dessa vez fatiou na segunda trave. Sai do gol, Tailando! Mete o murro na bola e sofre a falta no entendimento da arbitragem. Só que aí tem que ter esse capricho na cobrança, né? Bateu com a bola rolando por ali o jogador do cara virada. Arbitragem manda voltar tudo. E começar de novo o lance. O time de preto e laranja. Pressão do Ronald ali pra cima do Jonathan. Pinta o contato, pinta a falta. Vai ser processada agora a segunda alteração da equipe do Mamaô, Rafael. Isso, Gonça. Vai embora o camisa 11 e João Thiago pra entrada do 20, Alain no Mamaô. Segunda mexida do técnico Anderson Brum. Ele já tinha mexido aqui no corredor direito, Beltrame. Agora vai mexer lá pelo lado esquerdo de ataque com a entrada aí do Alain na vaga do João Thiago. Torcida saiu gritando aí o nome do João. Boa atuação do camisa 11 enquanto esteve em campo, Beltrame? Tamo indo lá com o Cauã lá pela direita de novo. Chegou por lá pra fazer o corte o Breno Aguiar. O João Thiago é um jogador aguerrido, um jogador que luta, tem uma boa força física. E lutou até quando conseguiu, né? Teve duas situações aí de ter se lesionado e talvez isso tenha tirado do jogo. Mas lutou enquanto pôde, deu conta do recado aí na medida do possível, naquilo que ele podia fazer. Autor do gol do Mamaô no jogo de ida, o João Thiago. Jonathan cruzou, ela chegou, Clinton bateu, explode em cima do Breno Pereira ali no meio do caminho. Corte feito em seguida pela marcação do Mamaô. Jonathan com Clinton, busca a finta para um lado, para o outro, balança o corpo. Tenta a jogada na linha de fundo, foi derrubado. Falta em cima dele. Na marca de 15 minutos e meio desse segundo tempo, você revendo aí a chegada faltosa do Gabriel França para cima do Clinton. Tem oportunidade, o cara virada. Agora é a vez da torcida do cara virada. Incendiar aqui em Moça Bonita. A cara virada. Tá na bola o Cristiano Baby. O camisa número 10. Vai de perna direita para jogar essa bola para dentro da área do Mamaô. É o cara virada em busca do gol de empate. 16 minutos, levantamento fechado. Tocou na trave, voltou com o desvio para o gol. Tira a zaga do Mamaô, tá viva na trave de novo. O que é isso? Impressionante. Como é que explica um lance desse? Bate lá para frente o Wallace por duas vezes. A bola beijou a trave do Mamaô. A tentativa outra vez era com o Wesley lá na frente. Caoa fez o corte e mandou mal. Matos bateu de longe para o gol. Gabriel Amorim. Tranquilo para fazer a defesa em dois tempos. Teve as grandes oportunidades do gol de empate. E o cara virada nessa última jogada. Depois do cruzamento do Cristiano. A bola ficou viva. Tocou na trave direita do Gabriel Amorim. Na sequência veio a finalização. Outra vez bateu e rebateu. E tocou na trave esquerda do Gabriel Amorim. Matos abriu o jogo aqui pela esquerda na subida do Jonathan. Cruzamento para a entrada da área. Não conseguiu fazer o corte o Wallace. Bola ajeitada, mas muito fraca ali pelo Baby. Dividir e ganhou o Matos. Ele próprio com a jogada. O Wesley. Girou, bateu para o gol. Explode. Em cima da marcação do Breno Pereira. Chega o Kaique. Faz o corte. Ela voltou para o Cauã Roberto. Tenta invadir a área. O jogo fica afunilado por ali. Linda a jogada do Cauã Roberto. Fez o cruzamento. O Wallace espana na primeira. Tenta evitar a saída e não consegue o Breno Pereira. É escanteio favorável ao time do cara virada. Não chegou ao gol nesse lance aí, Beltrame. Mas sentiu o momento do jogo e veio para cima o cara virada em busca do gol de empate. Inacreditável essa jogada aí. É, o Gabriel Mourinho confiou no Guilherme que estava ali no primeiro pau e ele na hora de tirar a bola acabou jogando contra a sua trave, bateu no travessão e aí depois a bola bate para cá e bate para lá e ainda tocou na trave esquerda e quase que o cara virada chega a um empate. Eu só estou achando que eles abandonaram um pouco o Cauã, que no primeiro tempo foi o melhor jogador praticamente e agora no segundo tempo a bola não está chegando nele. Precisa acionar de novo o Cauã para ter essas oportunidades que estão tendo pela direita, pela esquerda, até na direita também, com a perninha esquerda invertida do Cauã. E a galera vai fazendo a festa aqui em Moça Bonita. Escanteio lá pela direita. A ser cobrado pelo time do cara virada. Vem outra vez o Cristiano, suspendeu na marca do pênalti, toque de cabeça do Daniel, não conseguiu dar a direção do gol. Subiu grandão, bonitão, conseguiu a testada, mas não teve força, não teve direção, sai do gol o Gabriel Mourinho. Reposição feita, a bola já volta para o time do cara virada. Tabelinha bonita ali, do Max com o Cauã Roberto, ela chegou no Cristiano. Trabalhou na perna canhota, bateu para o gol, mandou por cima. O Mamaô chamou o cara virada para cima dele, ele está com a linha muito atrás, precisa sair um pouco, porque do jeito que está, vai ficar difícil para ele segurar até o final do jogo aí, com essa pressão aí do cara virada. Rafael, você aí na beira do gramado, como é que foi a reação do banco do cara virada naquele lance das duas bolas na trave? Nossa, tanto bom quanto a torcida aqui, foi a loucura, né? O momento que a torcida empurrava o time, aquele lance ali de duas bolas seguidas na trave, o técnico Renato aqui foi a loucura, abriu os braços, mas mandou o time continuar apertando. Eu conversei com ele no intervalo, Gonça, ele gostou da postura do time no intervalo e falou que sentiu um pouco falta da presença de um atacante mais fixo lá na frente, né? A Beltrame comentou agora que o Cauã tem sido pouco acionado, pode ser que ele corrija isso agora nessa orientação aqui no tempo técnico. Deve vir para a campa aí o TH que já estava ali do lado do Renato Felipe antes dessa parada técnica, na marca dos 20 minutos do segundo tempo, você ligando na TV Alerj, participando com a gente no chat da transmissão no YouTube, você seguindo a TV Alerj também nas redes sociais. Segue vencendo o Mamaú 1 a 0, será que a gente consegue escutar aí um pouquinho do papo nessa parada técnica? Vamos ver. Você curtindo aí o papo na beira do gramado, tem mais uma parada técnica. 20 minutos desse segundo tempo e o jogo, Beltrame? O jogo, nesse momento, é todo favorável ao cara virada. O Mamaú está aceitando o ataque do adversário, está se defendendo como pode. Já teve oportunidade, o cara virada, de empatar o jogo. E a tendência é que se isso continuar dessa maneira, após essa parada técnica, não tiver uma mudança de comportamento das equipes, a tendência é que a grande possibilidade de chegar ao empate, o cara virado. Bota pressão, tem mais posse de bola. Por muito pouco não chegou ao gol de empate, agora há pouco com duas bolas na trave na mesma jogada. Você segue participando conosco por aqui. Alô, Vitor Carvalho, alô, Carlos Eduardo Fernandes. Para cima, Breno, camisa 3. Isaac Moreira, Vitor Carvalho, Pedro Henrique, o Leandro Vaz, Lucas Muniz. Valeu demais a você que segue participando conosco em mais uma transmissão do futebol aqui na TV Alerje. E os jogadores do cara virada saíram ali da parada técnica, chamando o torcedor para o jogo. chamando o torcedor a participar ainda mais intensamente nessa sequência de partida. Agora é aquele gás final, né? 20 minutos aí para o fim. Quem tiver mais força aí, quem tiver aguentando mais aí correr, pode fazer a diferença. Bola vai voltar a rolar aqui em Moça Bonita. Você ligado na TV Alerje, curtindo a grande decisão do Amador da Capital, categoria Sub-17. Por enquanto o título vai ficando com o Mamaô. 1 a 0, gol marcado pelo Breno Pereira no primeiro tempo. Levantamento vem na direção do Wesley. Saiu do gol! Foi lá em cima o Gabriel Amorim em dois tempos. Para ficar com ela. De fato se chocou ali com o jogador do cara virada e agora está caído no gramado solicitando atendimento. E aí o João Vitor já chega por ali apontando para o relógio, né Beltrame? Porque certamente é o momento em que os jogadores do cara virada, o banco, a torcida, todo mundo vai fiscalizar o tempo em que o Gabriel Amorim está caído aí no campo. É, o Gabriel Amorim vai dar aquela valorizada aí, mas cabe ao João Vitor acrescentar o tempo correto. A gente observa que não há nenhum toque no rosto do Gabriel Amorim e aí a gente sabe como é que funciona. Os garotos vêm aí, profissionais fazendo isso, querem fazer também. Mas é um absurdo, porque o hábito vai acrescentar e acaba atrapalhando o time lá no final do jogo. Desce por aqui o Mamaô com o Ronald. Porta fechada pelo Jonathan para ele, evita a saída, caiu, pediu. Arbitragem parou e marcou o quê? Escanteio. Só o escanteio a favor do Mamaô. Agora tem a chance na bola parada de tentar dar um pouquinho de resposta. Aí é essa pressão que vai sendo imposta pelo cara virada no jogo nesse segundo tempo. Kauan, cruzamento fechado para a pequena área, saiu, Taylan, ela está viva, atira. Dali de trás o Max. Espana atira da grande área. Bola sobra aqui na frente. Tenta reaproveitar o Cristiano, não consegue. É só arremesso favorável ao time do Mamaô. Ronald não teve um bom domínio, veio com ele a marcação por ali. Do Matheus, bica essa bola pela linha de lado. Sai por ali, falando algo, provocando também o Ronald. Clima de final, clima de decisão aqui em Moça Bonita. Não conseguiu domínio o Guilherme. Posta de bola que volta aí para a equipe do cara virada. O jogo fica concentrado aqui por essa faixa mais próxima aos bancos de reserva. Alexandro, recuo de bola até o goleiro Taylan. Com dois toques sai jogando, coloca essa bola nos pés do Kauan, Roberto. Adianta lá pela direita, tenta jogar do Plinton. Fecha a porta para ele. Gonçalo, o técnico do cara virada trocou o Kauan de lado. Tentando, objetivando aí, mudar alguma coisa. Vamos aguardar aí, ver como é que o Kauan vai se posicionar aqui pelo lado esquerdo. É isso. Sai para o jogo aqui o Mamaô. Caio acabou errando o passe. Vai mexer, Gonça. Diga lá, Rafael. Daqui a pouquinho vai mudar o time do cara virada. Vai entrar o camisa número 23, Thiago, o TH. Para a saída do 22, o Joninha. Pelo jeito, daqui a pouco vai mexer também o Mamaô, porque o Caio já está aqui deitadão no campo de ataque. Bate essa bola para o alto. A defesa do Mamaô conseguiu bom domínio por ali o Guilherme, mas quando soltou, estava ali o Kauan. Rouba essa bola e a arbitragem paralisa. Para verificar as condições lá do Caio. Camisa número 10 do Mamaô. Cai também aqui no campo o Ronald. Fica reclamando de um tapa no rosto. O jogo fica quente. O jogo fica intenso nessa metade final do segundo tempo. Vai ser processada agora aquela subscrição que o Rafael informou para a gente. Vai deixar o gramado o Joninha com a 22 para a entrada do TH com a 23. No time do cara virada. Enquanto o Caio vai sendo retirado de maca por lá. Você viu aí a entrada do TH. O Thiago, camisa número 23. Nessa equipe do cara virada. Vai entrar mesmo aqui fazendo a lateral esquerda. Numa clara tentativa do Renato Felipe, técnico do cara virada, de fazer essa dobradinha aqui entre TH e Kauan pelo lado esquerdo. Kauan que inverteu essa bola para o Kauan Roberto. Chegou lá pela ponta direita, fez a finta. Tenta levar na linha de fundo. Chega rente que nem pão quente a marcação do Breno Aguiar. Está com dois jogadores a menos nesse momento o time do Mamaô? Não, o Guilherme já voltou por lá. Mas vem aí duas alterações. No time do Mamaô sim, porque o Caio está fora do gramado. E tem mais um jogador caído lá pelo outro lado, que você está vendo lá sentadinho no gramado. Vem aí as substituições no time do Mamaô. O Wallace e o Caio estão fora de campo. E aí sem placa, sem nada, sem cerimônia nenhuma. Já vem para o campo aí no time do Mamaô, camisa número 22, o Marcos Vinícius. Bola rebatida pela zaga do Mamaô. Vai sobrar aqui na primeira do TH no jogo. Tomou pressionado ali pelo Ronald. Toca essa bola pela lateral e arremesso favorável ao time que, por enquanto, vai faturando o título do Amador da Capital. Gonçalo, nós tivemos um problema aqui na substituição. A substituição foi feita, a contagem aí de paradas. E aí alguém ali deu bobeira ali. Uma substituição ali. As substituições que eram para ser efetuadas ao mesmo tempo foram efetuadas separadamente. Então perde aí uma chance de paralisar o jogo novamente o Anderson Brum, mas... De todo modo, coloca aí em campo a camisa de número 14. O Felipe, o Felipe veio na vaga do Caio, não é isso, Rafael? Isso, Gonçalo. Deixa eu confirmar para vocês aqui. Entraram. O camisa 14, Felipe, entrou no lugar do 10, do Caio. E o Marcos Vinícius, com a 22, entrou no lugar do 4, o Wallace. Foram essas duas substituições no time do Mamaú. E já já vem mais aí na equipe do Cara Virada. É promessa de muito trabalho para o nosso repórter, o Rafael Dias, aí nessa sequência de jogo. Lateral cobrado pelo TH. Bola rebatida pela defesa do Mamaú. Sobra nos pés do Wesley. Consegue descolar o espaço, faz bem o giro. Inverte o lado da jogada lá pela direita na subida do Cauã Roberto. O autor do gol do Cara Virada nessa decisão. Na primeira partida realizada também aqui em Moça Bonita, empate por 1 a 1. Alexandro. Domina de canhota, faz o passe de perna à direita. Servindo aqui ao seu lado o TH. Devolução novamente com o Alexandro. Pressão do Mamaú na saída de bola do Cara Virada. Recuo então é feito até o Thailan. Bateu para frente. Bola rebatida pelo Alain. Também toca nela de cabeça o Daniel. E ela fica sob domínio do Cara Virada. Já apontando aqui pelo lado esquerdo de ataque. Cauã. Meteu o elástico nas canetas do Gabriel França. Depois ficou reclamando do choque. Mas a arbitragem está marcando só o lateral, me parece. Ali pelo setor esquerdo de ataque. Já cobrado aí na direção do Matheus. Lançamento é para ninguém. Já deixa a meta, sai do gol, fica com ela o goleiro Gabriel Amorim. Vai mexer, Gonçalves. Então traga aí a mexida, Rafael. Mudança no Cara Virada. Vai entrar o camisa 5 Vitor Hugo para a saída do camisa 11 Max. Valeu. Vem aí já já o Vitor Hugo, portanto, com a 5. Na equipe do Cara Virada. Alain. Ganha o lance. Faz o toque. Na frente. Caique. Devolução de primeira. Justamente para o Alain na pera esquerda. Tenta o cruzamento por baixo. Chega. Antes do Marcos Vinícius, a marcação do Alexandro. Ganha o lance pelo Cara Virada. Sai para o jogo. E aí o Alain na ajuda. Faz o toque pela linha de lado. E arremesso favorável ao Cara Virada. Vamos nos aproximando aqui dos 29. Quase 30 minutos desse segundo tempo. Quando chegarmos aos 30, faltarão apenas 10. Para conhecermos o campeão. Ou talvez para o Cara Virada empatar esse jogo. Levar tudo para os pênaltis. Vai saber. E aí, Beltrame. Como ficou o jogo aí depois das alterações? Mas depois que os técnicos começaram a mexer nesse segundo tempo. O que está parecendo é que está mais agora na vontade. Está mais um vamos lá. Porque o posicionamento já não está como no início. Apesar da... O Mamau manter ali a sua linha de quatro. Mas o restante do campo está sendo ocupado. Para quem está mais perto sai correndo. Não estão obedecendo a posição. E dá o espaço. Se pegar um jogador ali mais veloz, ele vai ter espaço. Vai ficar no mano a mano. E vai complicar. Tanto para um lado quanto para o outro. Sendo processada aí nesse momento aquela substituição informada pelo Rafael. A entrada do Vitor Hugo na vaga do Matos. Desce o cara virada pela esquerda com o Clinton. Já voltou aqui pela canhota, né? O Clinton com o Cauã aberto lá pelo outro lado, pelo lado direito. Arbitragem pegando apenas aí o lateral em favor do Mamau. Já cobrado pelo Gabriel França. O próprio Clinton. Rebate de cabeça. Cauã espana. Novo arremesso dessa vez em favor do cara virada. Recebe o Matheus. Fez a inversão meio que sem olhar. Chega antes para fazer o corte o Guilherme. Faz o giro. Limpa por ali a marcação do Cauã. Roberto deixa de lado com o Cauã. Passou no meio de dois. Na dividida melhor para o Daniel. Recupera pela zaga. Do cara virada. Boa abertura aqui pelo lado esquerdo. Tenta chegar ao ataque. O cara virada na primeira do Vitor Hugo. Acionando o TH. Tentou a jogada de habilidade ali para cima do Gabriel França. Está cercado por três. Mantém a posse de bola. Penteou. Fez a pedalada. Caiu. Pediu. Não ouviu nada com ele. Segue o jogo. Está lá caído. Está reclamando de alguma coisa. O TH. O João Vitor Simões paralisou para ver quais eram as condições do atleta. E rapidamente vai recolocar essa bola em jogo. Novamente com posse da equipe do Mamaú. Lançamento feito para o comando de ataque. Marcos Vinícius. Cavou a falta. Ela não veio. Recupera então o cara virada já no campo de ataque. Cauã. Limpou o primeiro. Tentou passar no meio de dois. Pediu a falta. Ela não veio. A sobra fica novamente com o Mamaú. Que não consegue conectar a jogada de ataque. Muito perde e ganha. Ali na faixa intermediária do campo. Nesse momento do jogo. Quase 32 minutos de segundo tempo. Beltrame. É o jogador que armava as jogadas. Pela bola passava obrigatoriamente por ele. Ele saiu. E o Mamaú está sem articulação. E iniciar essa jogada. Até mesmo de contra-ataque. As duas equipes com bastante dificuldade. Nessa organização. Nessa armação de jogadas ofensivas. Agora desce o cara virada. TH. Ficava a fazer a parede ali. Mais à frente o Wesley. Tenta o giro. E agora sim foi derrubado. Agora sim a arbitragem pega a falta em cima do Clinton. Ele tem pressa. Movimenta pelo centro do campo. O Vitor Hugo já faz chegada até o Cauã Roberto. Adiantando com o Cauã. Na perna canhota. Balança. Balança na frente do marcador. Está cercado por quatro. Fecharam num quadrado. Encaixotaram geral o Cauã. Para conseguir roubar essa bola. Pela defesa do Mamaú. E por reclamação. Pintou cartão amarelo. Para o Cauã. Camisa número 20. Do time do cara virada. A marcação começa a fechar em cima do Cauã. Em cima do tempo. E ele está ficando irritado. Porque ele não consegue fazer jogadas. No primeiro tempo. A marcação estava somente com o lateral esquerdo. Marcando ele. Agora sempre vai um zagueiro. Vai. Retorna um jogador da frente. Para ajudar nessa marcação. E ele está ficando irritado. Já o quarto, quinto cartão amarelo mostrado para jogadores do cara virada no jogo. Apenas um. Pelas minhas anotações aqui. Mostrado para jogadores do Mamaú. Aquele cartão no primeiro tempo para o João Thiago. Pegou um pouco na orelha da bola por ali. O Matheus cede o lateral de presente para o time do Mamaú. 33 minutos. Faltam sete para acabar no sub-17. São dois tempos de 40. Mais os acréscimos a serem apontados aí pelo árbitro. O João Vitor Simões. 1 a 0 é o placar do jogo. Gol marcado pelo Breno Pereira. Logo aos dois minutos de jogo. Resultado que vai dando o título ao Mamaú. Nesse confronto entre dois projetos de Campo Grande. O bairro de Santa Margarida muito bem representado nessa decisão com duas equipes. E por enquanto é o Mamaú quem vai conquistando o título da competição. Mais um jogador caído. A gente está acompanhando aí o autor do gol. O Breno Pereira. Sentiu câimbra. Já está de pé. E vamos ter a bola em jogo novamente aí com posse do cara virada. Daniel. Buscou o Cauã. Corte feito pela marcação do Mamaú. Ela sobra aqui com o Clinton. Baby. Na perna direita. Limpou dois. Fez o toque. O Wesley parou. Tentou o Clinton novamente. Na devolução. Corte feito pela zaga do Mamaú. Vitor Hugo estica. Rebate outra vez a defesa do Mamaú. Ela vai sobrar aqui nos pés do Ronald. Com a possibilidade do contra-golpe. Não acelerou para o campo ofensivo. Pelo contrário. Buscou aqui a participação do Gabriel França. Caiu. Não houve nada com ele. Segue o jogo. Recuperação do cara virada. E o Gabriel França é obrigado a voltar e cometer a falta. Vem na bola parada aí. O cara virada em busca do gol de empate. 35 minutos do segundo tempo. Vai aparecer no seu vídeo ali o Camisa 15. O Alexandro. Já pintando lá na meia lua da área. Rival. O Clinton está por ali. O TH também. Quem está posicionado para a cobrança é o Matheus. Camisa número 13. Vem bola aí para a área. Do goleiro Gabriel Amorim. Matheus. Levantou na segunda trave. Sai do gol. Gabriel Amorim dá um tapa nessa bola. Ela não saiu pela linha de fundo não. Recuperação do Daniel. Ajeitou para o Cauã Roberto. Suspendeu para a área. Brincou pelo alto a zaga. Está viva ainda. A Clinton girou. Bateu cruzada. Ela explode no Breno Pereira. Vai embora pela linha de fundo. É escanteio favorável à equipe do cara virada. É pressão do cara virada. E não pode ser diferente. Não dá para esperar nada diferente disso nessa reta final. Precisa de um gol para levar a decisão para os pênaltis do cara virada. 1 a 0. Vai dando o título do amador da capital. Ao Mamãor. Levantamento feito. Toque de cabeça do Daniel. Vai pela linha de fundo. É só tiro de meta. É em favor da equipe do Mamãor. Houve um choque de cabeça ali entre os jogadores da mesma equipe. Os dois atletas do cara virada. Enquanto você revê o lance, ó. Cruzamento que foi feito na pequena área. O Daniel chega com a impulsão subindo mais que todo mundo. Acabou dividindo pelo alto com o próprio companheiro Wesley. Ali na pequena área do Mamãor. Providencial a chegada agora do Alexandre. Ganhando o lance. Ligando com o Clinton. faz o giro, sofre contato. Arbitragem já paralisa e marca a falta rapidamente. 37. Vão faltar 3 minutinhos para o fim do tempo regulamentar aqui em Moça Bonita. Tá bom, Roberto? Faz o giro já batendo a primeira marcação. Penteia essa bola. Se manda lá pela direita o autor do gol do cara virada nessa decisão. O gol marcado no primeiro jogo. Busca o cruzamento e ganha o escanteio. Gonçalo, o João Vítor não vai poder ser econômico no acréscimo, não. No mínimo 6 minutos. Parou muito, né? Parou muito o jogo nesse segundo tempo. Vem bola para a área do Mamãor. 6 jogadores do cara virado lá dentro. Levantamento feito. Alexandre cascou de cabeça. GOOOOOOOL! É do cara virada! É dele, Alexandro, camisa número 15. Cobrança de escanteio na primeira trave. Ele consegue a antecipação. Casquinha de cabeça para encobrir o goleiro Gabriel Amorim. Está tudo igual na decisão do amador da capital sub-17. Na reta final do jogo. O toque sutil por cobertura. Alexandro bota na rede no placar. Agora um para o Mamãor. Um também para o cara virada. Para a explosão em fogos da torcida do cara virada. Djalma Beltrame. O Mamãor saiu na frente. E desde então o cara virada buscava, tentava, mantinha a posse de bola, chegou a dar pressão. Finalmente chega o gol de empate na marca de 38 do segundo tempo, Beltrame. A gente cantou a pedra aqui. O cara virada estava muito forte, pressionando muito. E essa bola jogada na área, ela tem esse risco. Um desvio de cabeça. E o goleiro não tinha oportunidade de chegar na bola. Realmente a pressão que fez o cara virada merecia o empate. E agora esses minutinhos finais aí é coração. E aquele acréscimo que eu falei, eu acho que o João Vítor já não vai dar mais não. O jogo está lá um, vai para a pena. Eu acho que ele não vai querer se complicar não. Exatamente. Rafael Dias vem mexida por aí, mas eu quero saber como é que está o clima. Na beira do gramado, depois desse gol de empate do cara virado aos 38 da segunda etapa. Gonça, confirmar primeiro aqui a substituição agora. Entrando o 19, Patrick, no cara virada. Para a saída do camisa 13, Matheus deixando o campo de jogo. No momento do gol aqui, uma explosão total. Tanto do banco do cara virado, quando está a torcida que agora canta e canta alta aqui em Moça Bonita, Gonça. Clima de estádio. Atmosfera de decisão aqui em Moça Bonita. Como é bom curtir isso com você aqui na TV Alerje. O João Vítor não voltou atrás não, hein, Beltrame. São cinco de acréscimo nesse segundo tempo. Desce o cara virada. Pela esquerda na velocidade do Clinton. Conseguiu superar a marcação do Gabriel França. Só no corpo, só na velocidade. Aí está impedido o Clinton, né? Estava voltando praticamente da linha de fundo. O jogo está parado, a posse de bola vai ser do Mamaú. O jogo com um a um, cinco minutos, ficou de bom tamanho. Acredito que está justo dentro do que foi parado aí, dentro do resultado. E os jogadores também já estão aí caindo, tendo câimbra. Já estão passando do seu limite, realmente. Acho que cinco minutos ficou de bom tamanho. A gente vai ter um finalzinho aí interessante, mas grande possibilidade de ir para a disputa dos tiros penais. A decisão é tão bacana, o jogo é tão bom, tão maneiro de curtir, que como diria o Péricles, até o sol quis ver. Saiu de trás das nuvens. Para acompanhar também essa reta final de partida aqui em Moça Bonita, o sol. Tudo igual a um a um. O gol marcado pelo Breno Pereira, dois minutos depois do jogo começar. O gol marcado pelo Alexandro, dois minutos antes do tempo regulamentar terminar. Essas equipes que, ao longo da competição, só sofreram uma derrota cada uma. O Mamaô, na primeira fase, perdeu para o cara virada. O cara virada, na primeira fase, perdeu para o Mamaô. Os dois times se reencontrando na decisão, e aí ninguém conseguindo ganhar. Primeiro jogo, um a um. Segundo jogo, agora também empatado em um a um. Vai para a cobrança de falta, o Mamaô. Nos pés do Gabriel França. É você ligado com a gente na TV Alerj. Levantamento feito, forte para a Dedeu na segunda trave. Toque de cabeça, está viva na entrada da área. Tentou aproveitar por ali o Ronald. Foi travado na hora da conclusão, agora tenta, decide encontrar golpe o time do cara virada. O lançamento é longo. Alain, faz o primeiro corte de cabeça. Também participa, na sequência do lance, o Felipe. Ele próprio tenta lá evitar a saída, não consegue. Lateral favorável ao cara virada. Já vamos chegando perto da marca dos 43. Pouco mais de dois minutos para o fim de jogo. Cristiano. O Baby tenta a jogada lá pela direita. Cauã Roberto se antecipa só para deixar sair pela linha de lado. Arremessa o cara virada. Toque do Alain, voltou. Cristiano. De trivela, levantou. Ela passa por todo mundo. E aí a arbitragem já está pegando a falta de ataque do Clinton. Falta dele ali em cima do Cauã dentro da área de defesa do Mamaô. E aí é o retrato do jogo, né? Como o Beltrame já tinha destacado, os jogadores indo além das próprias possibilidades físicas nessa reta final de partida, nessa reta final de campeonato. É o desejo de conquistar o título. É o desejo de aparecer aqui pela tela da TV Alerj. Para milhares e milhares de pessoas curtindo no YouTube. E também nos canais 12 da NET e 10.2 da sua TV aberta. Mandar abraços aqui para o Arthur Fernandes, a Letícia Ferreira, o Gabriel Dias, Bárbara Costa, o Robert Fortunato, a Rúbia Vitória. Torcida do cara virada que explodiu em festa aqui em Moça Bonita e também aqui no chat da transmissão no YouTube da TV Alerj. youtube.com.br AlerjTV, você viu aí na sua tela. Será que vai ter condições de seguir na partida o Cauã? Já está ali há algum tempo caído. O relógio estava perto da marca dos 43, já passou até dos 44. Você vendo aí a expressão do Anderson Brum, técnico do Mamaô. Estava pertinho, pertinho de colocar a mão na taça, de comemorar a conquista do Amador da Capital Sub-17. Agora você acompanha por aí o Renato Felipe ainda muito ligado, ainda elétrico ali na orientação aos seus jogadores. O Clinton chamando o torcedor. Mas é a torcida do Mamaô quem responde nessa reta final. Que duelo bacana, pacífico, né? Com provocações, é claro, como tem que ser, mas pacífico. Sem briga, sem violência aqui no estádio de Moça Bonita. Clima bacana demais esse clima de decisão do Amador da Capital Sub-17. Arbitragem está pegando o arremesso aí em favor da equipe do Mamaô. Já passamos dos 45 prometidos aí pelo João Vítor Simões. Estamos por conta dele. Cauã pediu, arbitragem marcou, é falta em cima dele. Tem poste de bola aí, o cara virada. Por enquanto vamos caminhando para a decisão do campeonato nas penalidades. Vem aí a plaquinha com mais um. Está demorando ali um pouquinho para fazer a cobrança ao Cauã. Que pelo jeito vai querer suspender essa bola lá para dentro da área. Mas antes temos o Tailã, o goleiro aqui do cara virada, fazendo a troca de chuteiras. Mais uma paralisação dentro desse período de acréscimos, Beltrame. Ele deu mais um minuto, mas na verdade é aquilo que eu falei, né? Já chegou um momento em que os dois times já estão no limite. Ele vai dando o acréscimo que é obrigado a dar, esperando dar o tempo aí para terminar o jogo. Já vamos com quarenta e seis e meio. O Cauã vai jogar essa bola para a entrada da área. Tem emoção ainda, hein? Levantamento feito. Um toque de cabeça. Não tem força, o Gabriel Amorim fica com ela. Já estava marcada também por ali a posição irregular. Ou a falta de ataque. Quando apita o João Vitor Simões. Final de jogo em Moça Bonita. No primeiro jogo, tudo igual. Um a um. Gols do Cauã Roberto pelo lado do cara virada e do João Thiago por parte do Mamaô. E nessa segunda partida, também um a um. O Mamaô saindo na frente. Gol do Breno Pereira de cabeça logo aos dois minutos. E o Alexandro também de cabeça empatando a partida. Aos trinta e oito do segundo tempo. Agora vamos para os pênaltis, minha gente. Na tela os gols do jogo para você. O Breno Pereira abrindo o placar logo aos dois minutos. De cabeça. E o gol de empate marcado pelo Alexandro também de cabeça nesse toque. Encobrindo o goleiro Gabriel Amorim. Primeira cobrança vai ser do Mamaô. Abrindo essa disputa no gol aqui à esquerda. Das cabines de Moça Bonita. O gol que fica posicionado em frente à torcida do cara virada. Primeira cobrança do Mamaô nos pés do Caique. Camisa número oito. Partida muito segura lá pelo setor esquerdo. Sobretudo de defesa da equipe do Mamaô. Vem aí para iniciar a disputa de pênaltis. Valendo o título do amador da capital categoria sub-17. Antes do início das cobranças o João Vitor Simões vai se dirigir lá até o goleiro Taylan. O que pode e o que não pode, Beltrame? É orientado ali que ele tem que ficar com pelo menos um dos pés em cima da linha. Não pode estar nem atrás nem na frente. Ele pode até se movimentar desde que seja lateralmente. Autorizada a primeira cobrança. Partiu o Caique de frente para a bola. Pé direito nela. Gol do Mamaô. Cobrança firme e forte no canto direito. Taylan esperou até o final. Foi atrás dela, mas não chegou. Um a zero o Mamaô. É como diz na gíria do futebol, bateu na bochecha da rede ali. Apesar que a rede não tem bochecha. Mas bateu ali do lado, naquela parte lateral. E é muito difícil para o goleiro chegar. A não ser que ele escolha o canto antes e pule. Agora é a vez do cara virada. Primeira cobrança do Baby, o Cristiano. Teve gente aqui no chat da transmissão no YouTube dizendo que quer comemorar na piscina do Baby. Ele contra o Gabriel Amorim. É a primeira cobrança do time do cara virada. O João Vitor Simões, o árbitro, vai lá bater o mesmo papo com o goleiro da equipe do Mamaô. Essa orientação é praticamente um protocolo. Curta distância do Cristiano. Autorizado, bateu. Gol do cara virada. Tapa firme de perna direita. Também acertou o canto o Gabriel Amorim. Mas veio uma pancada para deixar tudo igual após a primeira série de cobranças. Um para o Mamaô, um para o cara virada. O jogador depois que cobre o pênalti e faz o gol, ele volta com um alívio, uma tranquilidade. Porque é bem diferente de quando ele vai. Só falta voltar flutuando, né? Volta muito leve, muito leve. A segunda cobrança da equipe do Mamaô. Agora para ser efetuada pelo França. O Gabriel França. Lateral direito, autor do cruzamento para o gol marcado pelo Breno Pereira. Partiu, Gabriel França. Pé direito, bateu. Gol do Mamaô. Com emoção, Gabriel França. Tirou o peso da bola, uma semi-cavadinha. O Taylan acertou o canto, chegou a tocar nela. Mas ela foi morrer no fundo da rede. Segundo gol do Mamaô, 2 a 1. Se o Taylan vai com a mão um pouco mais forte, com a mão para socar a bola, ele tinha conseguido fazer a defesa. Foi bem no lance, mas de qualquer maneira, o pênalti bem batido é aquele que entra. Exatamente. O Cauã Roberto, que é um desse. Só um desse. É ele contra o Gabriel Amorim. Partiu, Cauã Roberto, bateu. Gol do cara virada. Primeiro batedor a deslocar o goleiro nessa disputa de pênaltis. Gabriel Amorim para a direita. Bola no canto esquerdo. O capitão do cara virada, converte também a sua. Está tudo igual, 2 a 2. De novo para você aí a cobrança do Cauã Roberto. Autor de gol no primeiro jogo dessa decisão. Também marcando na decisão de pênaltis. É a vez de um dos Brenos aí pelo lado do Mamaô. O Breno Aguiar, camisa número 3. O zagueiro é quem vem para essa terceira cobrança. Quando a gente vê o zagueiro ir para a cobrança, a gente imagina um chute forte, né? Vamos ver. Será? Autorizado o Breno Aguiar. Partiu, pé direito, bateu. Gol do Mamaô. Também cumprindo a risca o roteiro definido pelo Cauã Roberto na cobrança anterior do cara virada. É goleiro para um lado, é bola para o outro. O Taylan foi para o lado esquerdo, a bola entrou do lado direito. O Mamaô na frente, joga a pressão para o lado de lá. 3 a 2, vem para a bola agora o Patrick. Você está vendo de novo aí, ó. Chapô. De perna direita o Breno Aguiar, não veio para o pancadão não. Cobrança colocada deslocando o Taylan. O Patrick entrou na reta final do jogo. Dos jogadores que cobraram até agora, é aquele certamente com as melhores condições físicas. Camisa 19 do cara virada, com a resposta de novamente empatar a série. Autorizado o Patrick. Partiu, pé direito, bateu para fora. Desperdiça a terceira cobrança do time do cara virado. Camisa número 19, o Patrick. Cobrança de risco, né? Buscou o ângulo. Se vai dentro, o goleiro não chega e é nunca. Mas se vai um pouquinho mais alta, se o pé entra um pouquinho mais embaixo da bola, esquece. Dá nisso. O Mamaô na frente, após três cobranças para cada lado, 3 a 2. Esse jogador que vai cobrar agora é o... É o Cauã, camisa número 5. Estava com câimbra no final do jogo, voltou a partida. Vamos ver como é que vai ser a cobrança dele. É o contraste perfeito, né? Eu falei que o Patrick tinha entrado na reta final de jogo fisicamente. Talvez fosse o jogador em melhores condições. Entre aqueles que bateram, o Cauã talvez seja o em pior. Terminou o jogo com as panturrilhas em frangalhos. Cambras nas duas pernas. Mas é o jogador de confiança nas bolas paradas. É ele quem vem para a quarta cobrança do Mamaô. Autorizado, partiu o pé direito, bateu! Gol! Do Mamaô! Bola no canto direito do Tailã e... É isso. Não consegue nem andar de volta o Cauã. Mas muita qualidade na chapa da perna direita para fazer a cobrança, para colocar o Mamaô com 4x2 de vantagem. E a partir de agora, tudo é decisivo. Se o Cauã fizer a série, continua. Se o Cauã perder, o Mamaô é campeão. Talvez o Cauã tenha sido o melhor jogador da partida. E agora com ele está a responsabilidade aí de dar continuidade à chance do cara virado. Cauã, canhoto, toma distância para a sua cobrança. A cobrança, a quarta, do cara virada nessa disputa. A cobrança que tem, que carrega a responsabilidade de manter o time vivo em busca do título. Partiu Cauã, devagarinho. Pé esquerdo, bateu! Gol! Do cara virada! Cauã deslocando o goleiro Gabriel Amorim. Após quatro cobranças para cada lado, está 4x3 para o Mamaô. De novo para você a cobrança do Cauã. Agora vem para fechar a série pelo time do Mamaô. Camisa 22, o Marcos Vinícius. Também carrega nos ombros a responsabilidade. Se fizer, acabou. Se fizer, o título é do Mamaô. Entrou no segundo tempo, também está com gás. Igual o Patrick. Vamos ver aí se muito gás às vezes atrapalha. Autorizado o Marcos Vinícius. Partiu para a bola. Pé direito, bateu! GOOOOOOOL! Do título da conquista, é do Mamaô campeão do amador da capital sub-17. Para a festa da torcida presente aqui, é o estádio de Moça Bonita. nas penalidades. Perfeito! Cinco para o Mamaô, três para o cara virada. O título conquistado para esse projeto de Campo Grande. E trabalha com essas crianças em várias categorias. Há exemplo também do que faz do cara virada. Projeto iniciado pelo seu Mamaô, o pai do Davidson. Centroavante que se destacou com a camisa do Palmeiras e depois de uma passagem na Europa, retornou ao alvo verde do Palestra Itália, né? Agora do Allianz Parque. Mas que dá todo o seu apoio também para essa molecada. O time dirigido pelo Anderson Bru, o irmão do Davidson. Que coloca em campo esses jovens que tiveram a melhor campanha do Grupo A na primeira fase. Que só perderam um jogo justamente para o cara virada. Que na decisão, na primeira partida, buscaram um empate. Já na fase final do segundo tempo, no primeiro jogo. E que nesse segundo jogo, conseguiram abrir o marcador logo a dois minutos da primeira etapa. Sofreram um baque fortíssimo. Um gol sofrido aos 38 do segundo tempo. Restando dois minutos para o término da fase, do tempo regulamentar. E chegaram para esses pênaltis com a tranquilidade. Que muito veterano não tem. Garotos de 15, 16, 17 anos. Sustentaram na carcaça esse gol sofrido no fim. Converteram as suas cobranças para dar o título ao Mamaô. Campeão do Amador da Capital, categoria sub-17. Festa da molecada em campo. Alegria. Os abraços. O carinho da torcida, da galera que veio para acompanhar esse momento. Tem choro de alegria. Tem choro de felicidade. Tem choro também de tristeza, de desolação do outro lado. A gente está vendo as imagens dos jogadores do cara virada. Rafael Dias no gramado. Bom, eu só estou aqui com o seu Mamaô, presidente do clube. Pai do atacante dele, ação do Palmeiras. Seu Mamaô, muito emocionado por esse título. Qual a importância desse proféu? Está indo para o Mamaô. Você que idealizou esse projeto. Mexe com a vida de vários garotos aí. Tendo essa projeção. Primeiro final, televisionado. Qual a importância desse proféu para vocês? É, a importância é que eu acho que o governo tem que investir mais nesse tipo de esporte. Está de parabéns à federação, à LERJ. Porque nós podemos construir o futuro dos garotos. Nem todos serão jogadores profissionais. Mas serão todos cidadãos de bem. E, pô, isso aqui é uma festa maravilhosa. Nem clube, às vezes, grande. Tem essa torcida aqui maravilhosa. E eu estou emocionado pelo carinho. Porque eu sou do bairro de Margarida. Eu sou o pai do Davidson. O Patrick jogou por mim. Primeiro clube federado. E jogou no Caravirada. E temos centenas de trabalhos, de talentos. Não só no Aestre e no Caravirada, não. Temos em todo o Rio de Janeiro. Em todos os clubes da federação que tem que ser valorizado. É algo que realmente vai marcar. É uma transmissão ímpar. Que a gente tem que realmente guardar. Algo incrível, muito bacana. A gente fica muito feliz de poder estar participando do momento desse aí. Assistindo esse tipo de final. Onde se respeita. Onde os vencidos aceitam. Onde os vencedores confraternizam com aqueles que ficaram em segundo lugar. Numa disputa de tiro penal. E talvez o empate tenha sido mais justo por tudo que eles fizeram. O trabalho que eles fizeram. Mais do que o merecedor. Infelizmente não se pode dividir o título. Mas são merecedores da mesma forma. Que o Mamão. O time do Caravirada. E pelo trabalho que foi feito. Ótimo trabalho executado. O projeto que a gente falou aqui. Começou em 2002. E que hoje atende a crianças a partir dos 7 anos de idade. Categoria sub-9, sub-11, sub-13. Era só um time de pelada. E que bom que evoluiu para isso. E que trouxe essa possibilidade. Para esses meninos. De estarem aqui na tela da TV Alerj. Você conferindo na TV aberta da sua casa. Para você que tem TV a cabo aí no canal 12 da NET. Para você estar acompanhando a gente de qualquer lugar do mundo. Pelo YouTube da TV Alerj. A possibilidade deles mostrarem o seu talento. O seu futebol. A sua cara para o mundo. Editarem aí ó. Recebendo. Com muito orgulho. E com muito respeito. Essa medalha de prata. Essa medalha de segundo colocado. Quantas vezes a gente vê também. Atletas mais velhos. Que nessa condição aí tiram a medalha do peito. Guardam no bolso. Não querem nem saber. Mas ela é o retrato de uma caminhada enorme. De luta, de sacrifício. De qualidade. De grandes jogos. De grandes conquistas. De grandes vitórias. Para chegar até aqui. Rafael Dias. Com você aí no gramado. Rafael. Daqui a pouquinho. O Rafael vem aí. Para bater um papo com um dos campeões. Com um dos jogadores da equipe do Mamaô. Segue a premiação aí. Os jogadores da equipe do Cara Virada. Segunda melhor campanha da primeira fase no Grupo A. Classificada para essa decisão. Só perdeu para o Mamaô. Ao longo do campeonato. Quando você segue acompanhando aí. As imagens. Da torcida presente aqui. É o estádio de Moça Bonita. E o seu Mamaô destacou isso também. A festa muito legal. Como a gente disse aqui também. Ao longo do segundo tempo. Galera que veio. Praticamente toda de Campo Grande. Os dois times vindos do bairro de Santa Margarida. No momento que vão sendo premiados aí. Os atletas campeões. O formador da capital categoria sumi 17. Com a equipe do Mamaô. Mamaô teve a melhor campanha. No Grupo A. No Grupo A. Nessa fase de grupos. Teve seis vitórias. Na primeira fase. Um empate e uma derrota. 19 gols. Marcados. Apenas seis sofridos. Depois. Nas semifinais. Derrotou o El Shaddai. Por 5 a 1 no primeiro jogo. E concretizou a sua passagem a esta decisão. Com outra vitória por 3 a 1. E aqui. Na final do campeonato. Jogo 1. 1 a 1. Jogo 2. Também 1 a 1. Contra a equipe do Cara Virada. E a consagração dos meninos. Nas cobranças de pênalti. Perfeito. Na marca de 11 metros. 5 a 3. Para o time do Mamaô. Está aí. Alessandro Bryan também recebendo a sua medalha. Com esse cabelo verde sensacional. O Santa Andes. E eu estou aqui. E teremos finalmente a entrega do troféu. Da taça. Do símbolo maior dessa conquista. Desse trabalho extraordinário. Independente do que faz em campo. O tipo do Mamaô como de tantos outros projetos que participaram desse campeonato. O troféu entregue nas mãos do técnico Anderson Brew. A festa dos jogadores do Mamaô. Campeão do Amador da Capital categoria Sub-17. E aí aquele banho em cima do Anderson. E com as imagens da festa dos jogadores do Mamaô. A gente vai encerrando por aqui essa grande transmissão da decisão do Amador da Capital Sub-17. Com a conquista do Mamaô. Agradecendo o trabalho de reportagem do Rafael Dias. Os comentários aqui do Djalma Beltrano. E a você que ficou ligado com a gente. E curtiu depois do 1 a 1 no tempo regulamentar. O Mamaô conquistando o título do Amador da Capital Sub-17. Na disputa de pênaltis. Parabéns ao cara virada. Parabéns ao Mamaô campeão dessa competição. A gente volta numa próxima transmissão do futebol aqui na TV Alerj. Agradecendo mais uma vez a você pela audiência, pelo carinho. Um forte abraço. E até a próxima Sub-17 na TV Alerj. Com você na TV. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.